Pedro, Pedro, por que você não troca uma ideia com aquele cara? Pô, bem que eu podia trocar uma ideia com aquele cara, hein, meu. É? Vai lá. Ah, mas... sei não. Vai lá, fala do meu amor pra ele. Ah, mas tem aquelas duas pessoas ali, eu fico com vergonha. Se elas pelo menos fossem embora, nossa. Mas mesmo assim, eu tenho vergonha. Se ele... se ele viesse até mim, hein. E aí, mano, quantas horas ele... São duas e dez, mano. Pô, valeu. Ô, Pedro. Ah, isso não é o ministério, né. Quantas oportunidades você perdeu? De quantas mais você precisa? Há Marias, Paulos, Filipes, que passam por vocês todos os dias. Te encontram nos sinais, no trabalho, no metrô e pelas ruas. Por que é tão difícil compartilhar um sorriso, dizer obrigado e não se conformar com a indiferença? Muitos escondem o chamado, que é o amor ao próximo, atrás da religião, de uma faculdade, concursos públicos. Não se conforme. Sua missão está mais perto do que você imagina. Faça a diferença. EMU. Escola de Missões Urbanas. EMU. 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 Legenda Adriana Zanotto